Olá galera, Douglas Bullet na área com o primeiro vídeo aqui do canal de Craft of Survival Eu gravei aqui para falar a verdade uma série já, que por sinal gerou bastante visualizações A galera curtiu o game, eu trouxe 3 vídeos, porém eu decidi trazer essa série de novo Depois eu olhei lá, meu personagem estava de um jeito que eu não tinha gostado Eu coloquei ele como ogro, deixa o bichinho feio Aí eu falei, estou com muita missão para fazer, eu atrasei trazer os vídeos e tudo mais Então vou iniciar uma conta do zero aqui com vocês Agora eu conto muito com a sua ajuda, deixa o like logo de início para fortalecer E aqui eu vou fazer diferente, lá eu tinha escolhido o personagem humano E masculino, aqui no caso eu vou deixar o personagem feminino Aqui tem o humano, aqui tem o elfo negro Aqui tem o ogro, que é o que eu tinha escolhido na conta anterior E aqui no caso o elfo Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com o... Tem o elfo, o humano, vou estar utilizando o humano Aqui a gente tem essas habilidades aqui, a gente vai evoluindo no decorrer da jogatina Deixa eu ver aqui, força O elfo ele é bem, vou estar utilizando o humano E aqui galera, eu vou estar colocando o meu nick Aqui eu vou estar utilizando Dark, vou colocar o nome aqui Dark, vou colocar o nome do canal Tutorial Games Game, não foi Game, Game Dark Tutorial Game, pode ser É Games, mas tudo bem Vai ficar Dark Tutorial Game Eu ia colocar, melhor Bullet, deixa eu ver se dá para eu alterar aqui Vou colocar o meu nick Normal mesmo, Bullet Apelido, vamos ver se vai Bullet Foi, consegui então deixar como Bullet Aqui eu não vou alterar nada A aparência A forma do rosto Cabelo, tá galera Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vou deixar o cabelo maior, né Olha que da hora, ficou Ficou da hora, não é galera Mas não, deixa assim Cadê, 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 cadê Ó, raspado também, bacana Não Essa daqui, bacana, não Vamos dar uma olhadinha aqui Ela estava utilizando, né Cadê, cadê, cadê Eu tenho um mais Ah, esse aqui ficou bacana Mas vamos colocar esse aqui Esse aqui Olha, eita, ficou legal Aqui, bacana Esse daqui, tá Cor, tem como deixar Trocar a cor Penteado A cor do cabelo Preto, tá Cadê, cadê O vermelho Caraca, vermelho ficou legal Mas o preto também Fica bacana Certo, mas vamos deixar assim Vermelho Eita, nós Vermelho O azul Ó, assim ficou bacana Também, né Vamos deixar azul Assim, ó Cadê esse daqui Caraca, mano Ficou bacana Vamos deixar assim Azul um pouco mais Mais claro Certo Assim, roxo Assim, ó Deixar assim Perfeito Vamos criar então A habilidade passiva Espera Estava esquecendo já Tá, galera Dano Bárbaro Vou estar utilizando Bárbaro aqui, tá Dá pra estar escolhendo O outro Ó, Bárbaro Aumenta o dano causado Aumenta o dano da magia Reduz a duração de feitos Os cavaleiros Aumenta a armadura Então, pra mim Vai ser desse jeito Assim, Pandit Cria o personagem Perfeito, mano Que sucesso Aumenta o som Centurais e milênios Passaram Enquanto nós Esperamos em vain Para o seu retorno Nós se tornamos Monstros Em sua absença Nós construímos O maior império Mas nós esquecemos Os convidados Nós nos mandamos Nosso sanctuário Ao headsman Aumenta a armadura Nós nos abençamos E de volta. Então vamos conversar aqui agora com ela. A porta está aberta. Esta é a nossa chance. Então vamos lá. Está vendo o corpo do guarda do corretor? Pegue as armas e a armadura dele. Ele não vai me precisar mais, né? Beleza. Vamos clicar aqui agora. Agachou. Beleza. Aí ele viu a gente. Não tem como não. Tomou só um porradão. Pega. Perfeito. Então estamos aí. Fuja do calabouço. O caminho está. Vamos lá. Olha o bonitinho. Veio geral. Toma. Sucesso. Só que eu vou guardar essa espada aqui. Para falar a verdade. Vamos no soco. Espera aí que ele tem um boss. Aproxime solteiramente do monstro. Muito fácil. Na base do soco mesmo. A gente conseguiu uma bolsa pequena. Já estamos utilizando já. Olha como é que ficou o personagem, galera. Fala. Você não fez. Olha. Está te olhando. Legal, hein. Perfeito. Agora vamos aqui. Aqui é tipo de moto. Para ir uma coisa dessas. Fuja do calabouço. Tá, galera. Vou pegar essas coisas aqui. Bem legal o começo do jogo, hein. Eu acho que eu estava gravando pelo celular, mano. Não lembro, cara. A primeira vez que eu gravei esse game aqui. Foi pelo celular. Acho que já foi no emulador. Agora estava sem a placa de vídeo, mano. Não lembro. Depois eu vou dar uma olhadinha. Beleza, galera. Vamos lá. Então chegamos aqui. Finalmente chegamos. Este é o castelo que procuramos. Pelo jeito a busca terminou. Malditos necromantes. Achei que todos tinham sido capturados. Né, galera. Nossos problemas ainda não terminaram. Olha. Há escombros bloqueando a entrada do castelo, né. Cuidado, lobos. Eita, nós. Olha os lobos ali, galera. Vamos fazer a eliminação dele no soco, ó. Perfeito. Aqui é bruto, rapaz. Foi no soco, tá. Beleza? Aqueles bichos eram imensos. Obrigado pela ajuda. Eu não teria conseguido sozinha. Você se machucou. É... Sofri alguns arranhões, né. Mas eu vou sobreviver. Cara, é... Mulher mistério. Meu nome ficou assim mesmo, galera? Não acredito que meu nome ficou assim. Aqui uso este pano. Faço uma bandagem para se curar. Ela será útil, tá. Cara, meu nome ficou assim, galera. Você também pode colher umas folhas do sol. Olha lá. Elas crescem ali, tá, galera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no personagem. Não acredito que ficou esse nome. Atributos. Tá. Três pontos. Cadê o nick do personagem? Ah, não acredito. Será que dá para alterar? Deixa eu ver se dá para alterar. É bullet, pô. Tá, galera. Ali. Agora alterou. Nível quatro. Oxe. Bullet, mano. Tá. Então concluímos aqui. Vou pegar o craft. Opa, o que a gente tem que fazer ali? Nova bandagem, né. Assim, ó. Vamos. Experiência concluída. Coloca bonitinho aqui. Como vão as coisas? Já fiz uma bandagem. Não foi muito difícil. Excelente. Acho que você vai ficar bem. Vai anotecer em breve e nós sequer temos fogo. Você pode fazer uma fogueira? Por favor, tá, galera. Então vamos produzir agora uma fogueira, ó. Vou colocar aqui. É... Desejo iniciar o tutorial de construção. É... Não. Vamos lá agora então. É, eu deveria ter feito tutorial de construção, tá, galera. Mas vamos lá. Toca ali. Criar a fogueira, tá. Perfeito, tá. Aqui agora a gente coloca e a... Opa. Seleciona e construir. Pode ser aqui mesmo. Não tem problema não. Tá. Fecha. Vamos falar com a bonitinha mansa aqui agora, tá. Está muito quieto por aqui. Tem um mau pressentimento. A fogueira já está acesa. Então é hora de cozinharmos alguma coisa. Entendeu a minha mente? Será que vamos achar algo comestível por aqui? Acho que cogumelo é só a melhor opção por enquanto, né, velho? Então vamos achar ali os cogumelos então, né, galera. Olha aqui o tanto que tem aqui, ó. Já, já foi, já. Subo nível. Tá. Pegar aqui. Tocar. Disponível, né, galera. Receitas. Cogumelos. Então tem aí a quantidade grátis. Tá ok. Pegar. Perfeito. Fechamos. Concluído. Vamos falar agora com ela aqui de novo? Olha, o negócio é o seguinte. Você está falando comigo como se fôssemos velhos amigos. Mas... Quem é você? Né? Você não se lembra, pelas chamas da Fênix, o que aqueles malditos fizeram com você? Sou Izum, né? É... Maga da academia. E nós temos uma parceria. Precisamos encontrar a expedição desaparecida de arqueólogos na academia. A entrada para o castelo está bloqueada. Então vamos ficar presas aqui por um trempo. Faça um machado e corte alguns troncos por enquanto. Eu vou inspecionar a área. Tá, galera? Então olha aí. A gente tem que pegar aqui os recursos aqui necessários. Para a gente estar fazendo isso que ela está pedindo. Tá vendo? Então já produziu já. Vou fazer aqui uma... Opa, ela está pedindo para a gente fazer uma machadinha. Perfeito, tá, galera? Agora vamos quebrar as árvores, tá? Beleza? Bem legal, tá, hein, mano? Bem legal. Missão concluída com sucesso. Vamos falar com ela de novo, ó. Que som é esse? Como se alguém estivesse... Ah, é você. Você deve ter muitas dúvidas, mas teremos tempo para conversar sobre tudo mais tarde. Primeiro teremos que garantir a nossa sobrevivência. Foi fácil coletar troncos. Alguma ideia do que fazer em seguida? Excelente! Precisamos cuidar das acomodações. Vi uma cama quebrada em uma das casas. Tente consertá-la, né, galera? Então vamos lá. Vou escolher aqui agora. Cadê? 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 Aqui, ó. Achei aqui. É... Vamos colocar... Criar. Cama assim, tá? Então aí, concluído. O castelo é atacado. Eita, nóis! Pinho da glória. Morre! A base da machadinha mesmo, tá, galera? Pronto. Pegamos os... Vamos ver se tem algum botão que pega todos os circuitos. Eu tenho que configurar esse botão depois de novo, tá? Por enquanto eu vou recolhendo os materiais e tudo assim, ó. Tá, ok. Agora vamos voltar para lá, galera. Eita, nóis! Estão atacando ela, mano. Ela só sabe se proteger assim? Tá bom, né? O ataque é reperido, né? Você se feriu? Graças a Fênix você chegou. Eu estava pensando em como desfazer esse bloqueio. E de repente essas criaturas saíram de lá. Eles parecem trabalhadores. Talvez fossem parte da expedição desaparecida. Sim, parece que eram. Mas o orador não está entre eles. Mas cuida os restos desses pobres coitados. Talvez ainda tenham ferramentas que nos ajudem a passar. Tá ok então, tá, galera? Deixa eu pegar isso daqui. Beleza. Pega isso aqui. Então conseguimos uma picareta, tá, galera? Vamos quebrar esse local. Perfeito! Liberamos o caminho, tá, galera? Então vamos passar e vamos adiante aí, ó. Castelo! Sala do trono! Eita, nóis, galera! Que negócio aí tá sinistro! Coisa boa, tá, velho? Deixa eu ver aqui se tá tudo normal. É, tá tudo normal. Então vamos lá. Ó, tem vários tipos de inimigos aqui, galera. É... Eu vou matar ele com uma picareta mesmo. Vou dar uma charninha na mão, mano. Se eles for muito feitos, não é. Se eles for muito feitos... Caraca, eles piores que eles são fortes deles. Ai, caramba, me acertou, hein? Tá. Pega essa pele. Pra falar a verdade, eu vou tirar esse aqui. Vou na base do soco mesmo, tá, galera? Tá, ok. Ele me infectou ainda. Deixa eu... Ih, caramba, eles me cercaram aqui. Por que não dá pra correr, cara? Haha, eu tô tentando correr ali. O barato fica preso, mano. Não tem problema não, tá? É... Vamos agachar ali. Vamos ver se eu consigo pegar eles na maciota. Pelo menos um. Né, galera? Ó, esse aqui foi na maciota. Beleza? Olha aí. Esse é o... Esse é o chefão, né, galera? Ó o chefão, ó. Ele é forte, mano. Opa, me acertou. Pensei que ia dar tempo de eu fugir. Tá, então... Opa, o que que apareceu ali? Vou pegar tudo aqui, tá, galera? Osso. Tá, que eu acho que não tem nada pra gente fazer, não. Restaurar, tá, galera? A gente vai precisar restaurar esse trono, tá? Tem uma menininha aqui pra gente poder estar conversando, mas daqui a pouco a gente conversa com ela. A opção tá... Ó, tarefas. Fale com a Derine. Vamos falar com a Derine, né? Daerine, Daerine, né? O nome dela. Vamos lá. Cadê? Tá, o carregamento do jogo eu acho que eu posso tá cortando... Opa! Recompensa diária, tá, galera? Então já conseguimos a recompensa diária. Ouvir sons de luta. Você está bem? Esse seu castelo está cheio de subsurrentos. É, além deles, há um fantasma de uma mulher que não para de balbuciar sobre um trono. Ela quer restaurá-lo. Fantasma? Talvez ela saiba aonde foram os arqueólogos. Nos ajude a ter certeza de que ela poderá nos contar mais, né, galera? Então a gente vai precisar, galera, colete pedras. Vou coletar pedras aqui. Deixa eu ver se essa conta... Não, não contou, não. Vou pegar essa aqui. Perfeito. Perfeito. Restaure a bancada na oficina de pedreiro, tá, galera? Deixa eu primeiro vim aqui. Se quer reparo. Reparar então. Criar. Olha como é que tá o inventário. Disponível. Receitas. Bloco, tá, galera? Grátis. Pega. Perfeito, tá, galera? Grátis. Mais um, tá, galera? Muito bom. Vou fechar isso aqui agora. E olha aí o que temos mais por aqui. Trono, tá, galera? Olha aí. Coloca as pedras. Cria. Repara o trono, tá, galera? Eita, nois. Fale com a fantasma na sala do trono. Vamos lá então agora, tá, galera? Vamos ver se o carregamento ele vai ficar muito... Ele vai... Ele vai ser rápido. Senão eu vou tá cortando esses... Ah, não. Tá rápido. Eu ia cortar esse carregamento do... Entrar no mapa, mas... Tá demorando, não? Tá até que rápido, né? Vamos lá então. Ó, bonitinho aqui. Guardiã do castelo. Fantasma. Arconte. Você restaurou o foco do poder. E o castelo aceitou quem tem o direito legítimo a ele. Eras de esquecimento chegaram ao fim. E eu? Não. Sou mais uma carcereira silenciosa. Nem um fantasma de tempos passados. Sou como era antes. Seu braço direito. Sua guardiã. Do que você me chamou? Quem é você? Cadê? Esse lugar... Ele ainda grita de dor. Eita nóis! Ajude o castelo. As conte. Os gritos abafam suas palavras. Né, galera? Então tá. Ela tá toda doida ali. Aham. Vamos sair daqui, né, galera? Vamos agora para o próximo setor aqui, ó. Falar com a Daerine, né? Daerine! Sucesso! Cadê? Cadê aí? Ela aqui, ó. Tá, galera? A magia que permeia este lugar é insano. O que aconteceu? Pelo visto não era um simples trono. Sim, a fantasma, a guardiã, ela disse que era um tipo de foco de poder. Acho que ela me chamou de arconte. Quanta tolice. Ela só responderá as perguntas quando restaurarmos o castelo. Realmente, o castelo está num estado lastimável. Acho que, para começar, você deveria construir uma oficina do carpinteiro, fabricar algumas tábuas e fortalecer as paredes. Né, galera? Então, a gente vai precisar coletar isso daqui. Uma pega. Tá, concluímos já? Então, a oficina aqui agora, galera, vamos colocar... É, pode ser aqui mesmo. Pode ser. Perfeito. Fecha. Vamos colocar aqui agora. Requer reparos, tá? Vamos reparar ela aqui. Criar. Beleza. Toque. Disponível. Receitas. E agora temos aí para a gente poder estar produzindo. Grátis, tá, galera? Pega. Perfeito. Grátis. Mais uma vez. E pega. Perfeito, tá, galera? Vamos ver aqui agora o que tem para a gente poder estar fazendo. É... Cidades. Tá. Aprimorar a construção do castelo para o nível 2, tá, galera? Fecha. Conseguimos aí aprimorar o castelo. Fale com a guardiã na sala do trono agora novamente, tá, galera? Vamos agora falar com aquele fantasma doido que está lá na parte de dentro, né, galera? Haha. Beleza. Chegamos aqui. Fale com a guardiã. E aí, bonitinha. Cadê você? Aqui, ó. Arconte, você realizou um milagre mais uma vez. As vozes de dor diminuíram, mas ainda ecoam por essas paredes. Ajuda a restaurar o castelo e ela agradecerá com seus presentes, tá? Beleza. Estou procurando uma expedição da academia. Você sabe algo a respeito disso? Eles estão em algum lugar do castelo, tá, galera? Outras pessoas passaram aqui recentemente. Elas forçaram a entrada no santuário abaixo do castelo, tá? Infelizmente, suas barreiras de proteção foram totalmente enfraquecidas. Não pude fazer nada para impedi-los. Agora que o castelo vive novamente, ninguém entrará ou sairá do santuário sem as chaves certas. Ótimo. E cadê as chaves? Perdoe-me, Arconte. Séculos de esquecimento tiveram um preço. As chaves estão perdidas. Isso ressurgindo dos mortos. Falando com fantasmas. Nossa, sou especial mesmo, né? Dito muito, Arconte. Mas não é só você. Havia outro. Mas não consigo me lembrar do nome dele. Seus companheiros, no entanto, me verão apenas se você exigir, tá? Mas e aí? Só preciso dizer, guardiã do castelo, ouça o comando de Arconte a partir de agora. Meus companheiros poderão ouvir você? Seja feita a sua vontade, Arconte. Você... Olha lá. Você sente o fogo muito leve nas bochechas como se um vento frio sofrasse, né? Bom. Dairine vai ficar animada, tenho certeza. Então, beleza. Né, galera? Concluímos ali. Vamos falar com uma bonitinha lá fora, lá de novo. Né, galera? Ó, galera. Tem o chat aqui, ó. O pessoal mandando um bom dia ali. Pelo que eu tô vendo aqui, o Grêmio, ele vai fluir bem, hein, galera? Tem um multiplayer, né, mano? Ou pelo menos um área cópia aqui, né? Vamos lá, então, agora falar com a Edairine. Esse castelo está longe de ser perfeito, mas pelo menos não cairá sobre nossas cabeças. Bom trabalho. Eu falei com a guardiã. Ela disse que a expedição se perdeu nas profundezas do castelo e que precisamos encontrar chaves para resgatá-los, tá? Eu também não fiquei parada. Olha as anotações do orador. Parece que ele mandou um mensageiro chamado Aiden para uma estalagem aqui perto. Tá, galera? Precisamos encontrar esse item. Ele deve saber como o orador foi para trás da porta. Tá vendo? A gente nem precisa das chaves. Tá, galera? Então, vá para a estalagem. Deixa eu ver aqui, ó. Então, a gente tem novas missões aqui, só que é para a gente poder estar produzindo lá fora, tá? Galera, é como para o vídeo não ficar muito longo aí, acho que já está 20 minutos ali agora, fora as edições, né? Vamos pegar aqui o presente por tempo, tá? A gente vai ganhando essas aqui, tá? Beleza? Então, eu vou finalizando aqui agora, mas eu espero você no próximo vídeo, tá, mano? Se você curtiu, cara, considera deixar o likezão aí para fortalecer, tá, galera? Nossa, outro de recursos aqui, ó. Para fortalecer, deixe o comentário aí também no vídeo, ó. Propaganda. Isso aqui dá para a gente assistir propaganda e ganhar, tá, galera? É muito legal mesmo, tá? Deixa o comentário aí no vídeo. Qualquer comentário, tá, galera? Opa, legal. Gostei e tal. Só para o YouTube divulgar mais o conteúdo aí. Se você curtiu e deseja que eu traga mais conteúdo, mais conteúdo aqui do game, galera, deixa o seu like, beleza? Deixa o seu like aí, tá bom, galera? Tem como se tornar membro também aí na descrição, tudo mais, os grupos para você poder estar entrando e interagindo. Tamo junto, grande abraço e fui! Não tem interação com o personagem? Não, não tem. Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!